Olá a todos, doutora WebDev nº 50, vídeo 3116, lição 4.3, continuando na página AWP, agora vamos criar atributos para preencher os contores Looper, parte E. Vamos entrar no nosso projeto, meu WebDev site de gerenciar produtos Amarildo, e esse projeto se encontra no repositório WinDev. Vamos clicar aqui no projeto, meu WebDev site gerenciar produtos Amarildo, vou dar dois cliques, estou com o projeto aberto. Vamos clicar aqui em page list de novos produtos, e aqui temos o nosso Looper criado, dentro do nosso Looper nós temos uma imagem, temos um link e temos o static. Vamos criar atributos para preencher os contores no controle Looper, e modificar suas características em cada linha. Um controle Looper inclui, controles que são repetidos em cada linha, atributos, um atributo é usado para definir a característica de controle, que será modificada em cada linha. Por exemplo, se o valor em acordo controle e price deve mudar em cada linha, você terá que definir dois atributos diferentes para o mesmo controle. Para criar atributos, exiba a janela de descrição do controle Looper, clique duas vezes no controle ou com o botão direito em Description. Então estamos aqui no Looper, vamos clicar duas vezes ou com o botão direito em Description. Aqui está o nosso Looper. Na seção superior da janela, nenhum atributo é criado. Então aqui podemos ver que não tem nenhum atributo. Vamos definir três atributos, um para cada controle do Looper. Crie um novo atributo clicando no botão Novo. Então a gente vai clicar aqui em Novo. Renomeie o atributo para a TT Imagem. A gente vai fazer isso aqui. Selecione o Controle Imagem Visual. E vamos selecionar a propriedade de valor. Seria isso aqui. Então vamos clicar aqui em New, que é Novo. Aqui já apareceu o atributo. Vamos botar aqui Imagem, só que eu vou botar 01 Imagem. E aqui em Controle vamos escolher Imagem Visual. E aqui já vem a propriedade de valor. Crie um novo atributo clicando no botão Novo. Então a gente clicaria aqui no New de novo. Renomeie o atributo para a TT Link. Vamos selecionar o Controle Link e Produto. E seleciona a propriedade Caption. Na verdade, o Caption do Controle será modificado a cada linha. Seria esse aqui, Caption. Vamos clicar no novo atributo, clicando no Novo novamente. Vamos renomear o atributo para a ID. Vamos selecionar o Controle STC Produto. E vamos selecionar a propriedade Caption. Na verdade, o Caption do Controle será modificado a cada linha. Vamos clicar aqui em New. Vamos botar agora o atributo 02. Seria Link. Aqui vamos escolher Link Novo Produto. E já vem o Caption. New. Vamos botar 03. Tracinho. ID. Vamos escolher STC Produto. E aqui vamos botar Caption também. Essa questão de colocar a numeração no atributo é coisa minha. Isso me ajuda na hora da programação. Essa questão de botar atributo 01, 02, 03 vai me facilitar lá na frente. Vamos dar Aplicar e OK. Bom, agora na próxima lição a gente vai ver a parte do Programar a Operação de Preenchimento para Controle do Looper. Já está pronto o Looper, só falta preencher agora. Valeu, tchau!